Esse vídeo mostra com linguagem lúdica como uma criança promove a autodefesa contra violências. Ele faz parte de uma série de vídeos da campanha Defenda-se do Grupo Marista, que amplia o foco para abordar diferentes tipos de violência, incluindo física, psicológica, além da sexual. Os vídeos da campanha, eles falam sobre o corpo, sobre conhecer o seu corpo, onde pode tocar, quem pode tocar, o que é meu, o que não é, quem é o adulto responsável para quem eu posso reportar quando algo acontecer. A campanha faz parte da mobilização do mês de maio conhecido como Maio Laranja, um mês de conscientização sobre abusos de crianças e adolescentes. Somente no carnaval deste ano, o Disque Sem, canal de denúncias do governo, registrou um aumento de 38% no número de denúncias. Foram contabilizadas mais de 70 mil violações contra crianças e adolescentes. O que os especialistas indicam é que durante o período mais específico da pandemia de distanciamento social, houve uma subnotificação dos dados. Então agora, com o retorno das crianças às escolas, a espaços de convivência, os números crescem novamente. Além dos vídeos para crianças, a campanha oferece conteúdos educativos para adultos, incluindo vídeos sobre legislação e práticas educativas. Todos estão disponíveis no site defendase.com. É importante lembrar que as coisas não acontecem só em maio, não é um assunto que precisa ficar parado em maio. A gente precisa levar esses assuntos e levar isso como formação de professores, como meios de informação para os pais, também durante o restante do ano.